Música Agora vai começar, vai abrir, abriu a porteira, vai embora, começou a nossa bateria, vai nele, vai nele É o covelado do madrugada, tá na mão, aproveita o boizão aí, grita pra ele, Quintana Abriu a porteira, agora o urso branco, é a boizão, viajou Abriu a porteira, agora no Andorá, no Andorá, é de Olimpí, o solo vai com ele, ninguém anda, aí é demais Olha lá, é o covelado do seu erro, e pode pular, vai O botão do Adevacolúcio vai abrir, abriu a porteira pra ele, no império do madrugada Aproveita o boi, o peio na mão, vai com ele, Quintana, deixa rodar, o valendo, viaja, aplaude, o solta, o solta, o puro agora É o tempo, ele é canhoteiro, agora desceu a perna, vai abrir, abriu a porteira, vai embora, do arrocha do molezeiro Esse branco, o povo te espera, vai abrir, abriu a porteira, vai embora, agora de Muritinga do Sul, boa branco Unha no boi, unha no boi, vai com ele, agora pranchioli Pra vocês, é o homem que tá aí, vai abrir, abriu a porteira, agora vai embora, João Ricardo Vieira Agora desceu a perna, abriu a porteira, vai embora, vai embora, do diretor da molezeiro O que é que é isso? Abriu a porteira, vai embora, José Vitor, agora é o Vitinho, é o Vitinho, é o Vitinho, ai, ai, ai Puxou pra cabeça, o pão do giiii Tem 30 pra lançar, vai abrir, abriu a porteira, vai embora, caiu, quem caça o de carvalho, agora A garra do boi, unha no boi, unha no boi, é o unhado, vai com ele, quem tá na reina da mão É o que vai, palmas, 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 pula daí Música